Olá amigos do Olho Mágico, hoje estamos de volta aqui no Alecrim para conversar com mais uma banda que vem diretamente do passado, Cara de Anjo. Vamos conversar hoje com o Castor, com o Niltinho, é uma banda que vem há muitos anos na atividade, está tocando até hoje, inclusive essa semana vai estar tocando aqui no Alecrim, uma nova formação, o único que ainda é daquele tempo é o Castor. Então eu vou mostrar hoje coisas que nem eles viram ainda, clipe inédito, imagens inéditas de um clipe que nós começamos a fazer lá em 97 mais ou menos e ficou guardado. Então hoje o mundo vai conhecer, não é? Porque a internet está aí, a TV Prevê vai para o mundo todo. Então o mundo vai conhecer hoje, Cara de Anjo, lá dos anos 90. Pois é, está aqui comigo o Castor, para quem já acompanha a Nota 10 há tempos, Cara de Anjo, também já foi brigada vermelha, tivemos uma entrevista legal com o Alexandre Mauário, o Castor junto, e hoje estamos aqui para falar do Cara de Anjo. Conta para o povo aí, quantos anos tem o Cara de Anjo? Rapaz nasceu ontem. É um anjinho? É um anjinho, anjinho. Pásico, pergunta difícil. Bom, vamos só arredondar então, anos 90, tá bom? Na verdade foi nos anos 80, na época de colégio, nós tínhamos uma banda lá, começamos a participar de festivais e tal, e tentamos colocar um outro nome, aí o pessoal mesmo que já falava que a gente fazia um pouquinho de arte na escola, e falaram que a gente só tinha cara de anjo. E ficou esse nome, a gente começou a tocar nos festivais e até entregou esse nome. Começou a banda então num colégio? Começou no colégio. Eu, o André Filtrin e o Silvio, na verdade era um trio. Silvio baterista? Silvio baterista. Estou pouco feliz um tempão também. Exatamente. Nunca mais viu, um abraço Silvio, se eu estivesse assistindo. De vez em quando eu encontro o Silvio na Lan House, por onde eu trabalho com meus vídeos e DVDs, que a gente vai imprimir, terceirizado, aí o Silvio está lá. Então, continua a atividade. Continua a atividade. Um abraço, nunca mais viu. E o repertório, já era rock? Sempre rock. Covers? Não, não. A gente, na verdade o cara de anjo, a característica do cara de anjo sempre foi música própria. A gente, desde o começo, sempre foi própria. E aí, na verdade, na década de 90, porque o cara de anjo acabou, na época, aí começou aquela história do Brigada Vermelha, aqueles meninos, do Tony Bruce. Aham, Tony Bruce. Nossa, Rick Stone. Rick Stone. Maurício Stalão, Ricardo. Paulinho Bueno. Sim, está lá. Chico Molina. Uma baita tia. E desses que você falou hoje, agora Chico Molina, tem alguns aí que pararam com a música e 20 anos depois, mas resolveram voltar até o, já entrevistei também o Tio Cruz, Chico Molina estava tocando com eles ali, já parou de novo e você nunca parou, né, com a música. Eu dei um tempo, né, Chico, quando, na verdade, quando eu sofri um acidente, que foi até uma época que, pior época para acontecer isso, que foi quando nós, nós tínhamos filmado, foi em uma das, 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 das formações, das famílias cara de anjo aí, né. Que foi quando nós tínhamos um contrato com a BMGV, né, que, que aí eu sofri esse acidente, que era um trabalho em inglês, foi o único trabalho que a gente fez em inglês, que tem, que tem registrado, aí, aí acabou, eu acabei sofrendo acidente, aí fiquei 10 anos, aí 10 anos eu fiquei, fiquei longe da música. É, fizemos alguns outros trabalhos e tal, mas foi bem, bem tranquilo. E nesse tempo parado, você compôs? Muito. Já gravou? Muito. Tem alguma coisa, tem algumas coisas que estão registradas, assim. Aí fizemos mais um CD, que aí catava cada um para um lado, o Pietro, o Niltinho e o Pietro para um lado, o Fábio para outro, o Maurício para outro, eu fiquei meio perdido por meio, aí achei outro parceiro que é o Duda, aí comecei a fazer algum trabalho juntos aí. E tem algumas coisas gravadas. Aí entrou um outro Maurício na guitarra, que é o Maurício, Maurício Leite, Carduoso, que esteve aqui, está em São Paulo, esteve assistindo a gente esses dias aí. Esse CD que foi feito com o Maurício, com o Cardoso e com o Duda, foi bem legal. Ficou um CD até bem razoável, assim, bem legal. A gente tinha até começando a divulgar, a gente estava procurando patrocínio e tal. Mas aí a vida, a gente vai ficando mais velho, outros compromissos, outras coisas que a gente tem que correr atrás, né, Chico? Tem que trabalhar, tem galinha, né? Tem no Brasil. Música não dá para viver só disso, né? É, no Brasil a gente tem que passar por isso, infelizmente, né, cara? E aí a gente teve que procurar algumas outras coisas, alternativas aí, mas todo mundo muito chateado, porque todo mundo gosta demais da música, né, cara? A gente tem que passar por isso, né? Fala para nós da formação que tinha naquele tempo lá, nessas imagens que a gente está vendo aí agora. É, essa foi a formação que, na verdade, foi o nome do cara de anjo, né, para rodar aí, pelo menos no nosso Brasil aí, né, cara? É, que a formação era o Maurício Romão na bateria, o Newton Pietro nas guitarras, as violões, o Fábio Rocha contra baixo e eu para fazer a voz e a guitarra. E aí a gente tem que passar por isso, né? E vale lembrar de novo, sempre, quem acha que ele imitava o Paulo Ricardo é o contrário, viu? O Paulo Ricardo ficou famoso primeiro, ele cantava antes do Paulo Ricardo e, coitadinho, não ficou famoso, não foi para TV maior, né? Estão achando que ele imitava, mas não é. Isso não me pertence. Persegue, mas não pertence. Foi, foi. Que negra de tirar esse encosto. Agora eu, infelizmente, o Maurício não veio. O Maurício, eu gostava de ver, além da animação dele fora do palco, que era um cara alto astral para caramba, ele tinha uma bateria potente, ele batia forte na coisa ali, né? É verdade. É muito interessante. Então, nessa trajetória nossa, ele teve o centro de carro, eu tive o meu de carro, o Newton teve outro, agora, está de muletinha aqui, foi de moto na estrada, mas estamos aí, sobrevivendo e mandando ver ainda, cara de anjo tocando muito ainda. Tem um CD já gravado, atual? Cara, tem algumas coisas gravadas, até no MySpace, quem quiser conferir algumas coisas lá, www.myspace.com.br, cara de anjo, tudo junto. Aí tem algumas canções novas. Agora com o Newton, vocês viram na imagem? É ele, aquele cabeludinho, magrelo, lá na guitarra, o cabelo voando e tal. Está aqui, olha o que sobrou, como ele falou, só a sobrancelha. Newton, e aí, como é que você tem feito esse tempo todo? Bem, graças a Deus. Ah, muita coisa, viu? Na música também? Também. Paralelamente? Paralelo a outras coisas, mas nunca deixei de lado a música. Na guitarra? É, a guitarra. Trabalhei com produção musical também, gravando outras coisas, além de guitarra, mas... Ah, tá, mas envolvido com músicas sempre, então. Sim, sim, com música. E você estava em Lençóis na época, né? E aí, veio para Bauru? Vim para Bauru, mudei para Bauru, voltei para Lençóis, morei em outros lugares também, morei em Ribeirão Preto, em Apucarana, em Pato Branco. Caramba, eu era meio cigano, então. Mas tudo isso tem a ver com música ou com trabalho? Tudo com música. É mesmo? Com trabalho paralelo de música, só aqui em Bauru mesmo. Ah, tá. Outro ramo que eu inventei de entrar também, mas a música nunca ficou. E, além do Cara de Anjo, teve outras bandas depois? Teve, teve. Depois do Cara de Anjo, dessa época que eu participei, eu fui para Ribeirão Preto, toquei com o Grupo Nós, né? Já era baile, baile show. Boa, sim. Aí, do Grupo Nós, depois eu fui para o Apolos Bend, já no Paraná, em Apucarana. De lá eu fui para o Nativos Status, que era lá de Pato Branco. E aí, depois eu voltei para cá e fiquei na região, toquei com duplas sertanejas e essas coisas assim, tudo, todo tipo de trabalho. Bem eclédico, né? E parti para fazer algumas coisas de estúdio também, para ficar um pouco sossegado no lugar, não viajando tanto, né? Fiquei mais nesse pique aí. Bando de baile é uma escola, né? Porque você toca desde Reicônica, essas coisas assim, independente do tipo do baile, até axé, sertanejo e tal. E o rock, porque o rock sempre tem que ter também, querendo ou não, pelo menos os clássicos tem que ter, né? O pessoal pede e tal. Por isso que eu estou aqui hoje, resgatando o Cara de Anjo para vocês, que acompanharam na época, desde, como eu falei, do Brigada Vermelho, que o Castor já vinha, o Lutinho vinha também em trabalhos paralelos e a gente se encontrou, nós todos nos encontramos no Cara de Anjo, nessas imagens que vocês vão ver mais um pouquinho agora. para relembrar essa moçada. Como é que está o esquema da casa, quais são as atrações, os dias? Então, é de sexta-feira, nós trabalhamos com o Pop Rock, aos sábados nós não estávamos abrindo, agora estamos abrindo assim para resgatar aquele pessoal antigo que frequentava o Alecrim. Então, aí nós estamos firmando com o Castor para trazer uma vez por mês eles aqui, tem a Stage, a Beck, que já estou falando com o Marquinho, quero ver também se eu trago o Tio Crush. Então, cada sábado uma dessas bandas para trazer o pessoal para cá. É uma ideia aqui que faz sucesso, já falou no Binho, o Creme Rins é bom também. O Creme Rins já tocou aqui, já tocou umas três vezes aqui, eles vêm aqui, é, o Binho é da casa já, o Binho é parceiro nosso. É legal. O site do Alecrim, www.alecrimbar.com.br. Valeu gente, até mais.